Vamos falar a verdade, é chato e desgastante ficar procurando boas imagens em bancos de imagens gratuitos pela internet. Isso porque parece que a gente nunca encontra o que quer e além de perder um tempão fazendo isso, os arquivos ainda vêm com baixa qualidade. Mas ó, tudo bem, se não precisa mais esquentar a cabeça com isso, porque eu vou lhe ajudar a resolver esse problema agora. Olá, eu sou o Raul, sou designer gráfico e agora eu vou te mostrar um site que sinceramente, sem exagero algum, eu considero melhor do que a maioria dos bancos de imagens pagos que a gente conhece por aí. Isso porque, além dele ter imagens em Full HD, 4K e 8K totalmente gratuitas, com isso em fundo, você ainda consegue encontrar literalmente, literalmente mesmo, tudo o que você quiser, tá? Então bora começar aqui o nosso vídeo, só não esquece antes de deixar o seu like, porque pode ter certeza que essa dica aqui, ela vale ouro. Bem, o site é esse aqui, o iandex.com, vou deixar o link dele na descrição para você acessar depois, tá? E eu peço que você fique muito atento a tudo que eu vou mostrar aqui, para você, de fato, conseguir utilizar a minha ferramenta e, literalmente, encontrar qualquer tipo de imagem que você precisar aqui, beleza? Então já peguei aqui o meu café, pega aí o seu, como sempre, acompanhando aqui os nossos vídeos. Para iniciar, você vai clicar aqui em imagens, ele vai abrir essa tela e você digita o termo que você quiser. E aí eu vou começar mostrando para vocês algo que as pessoas buscam muito e que é muito difícil de encontrar, que são ícones em 3G. Se você vir aqui, por exemplo, já tinha até digitado Instagram 3D, você digita aí, vê que aparece já várias opções, né? E aí você pode filtrar, é muito parecido com o Google, só que é tipo um milhão de vezes melhor, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, fica comigo aqui. Então, ó, você pode filtrar aqui em arquivo, file, para PNG e aí ele vai procurar imagens sem fundo. Algumas delas podem vir com fundo, isso é totalmente normal, só que aí tem vários removedores de fundo online que você pode clicar e aproveitar. Mas olha para esse aqui, ó, um ícone em 3D do Instagram sem fundo, 1500x1500, olha o tamanho e a qualidade dessa imagem. Você abriu ela aqui, né? Eu cliquei em cima, deixa eu voltar, ó, clica em cima, você vai vir aqui em Open, você pode escolher também o tamanho aqui, às vezes tem várias opções. Clique em Abrir, ele vai abrir uma outra aba e aí você vê que ele é sem fundo, ó, quando você arrasta aqui para o lado, você vê que não tem fundo. Para salvar, você clica com direito e salvar como, olha como é simples. Então, eu vou clicar em Downloads aqui, abriu, olha para essa imagem, olha a qualidade disso aqui, ó, ó, sem fundo 3D, perfeito, né? Mesma coisa você pode fazer para outros ícones, sei lá, Facebook, por exemplo, Facebook, para a gente ir para as outras partes e eu não me alongar tanto. E o filtro está aqui, ó, olha quantos ícones de Facebook aqui sem fundo, ó, olha o tamanho disso, 1600, a qualidade perfeita, você clica aqui em Abrir, salvar, salvar como, olha a qualidade disso aqui. Esse aqui veio com fundo, mas tinha uma versão dele sem fundo também, que eu abri anteriormente, eu acho que é essa, deixa eu salvar aqui. Ó, sem fundo, está vendo? Olha a qualidade disso aqui, cara, perfeito, nunca mais vai faltar ícone 3D, principalmente das redes sociais para você, tá? Próxima coisa que eu quero mostrar aqui, deixa eu, por exemplo, colocar aqui paisagem, imagem de paisagem, vou deixar aí em todos os arquivos aqui, ó, você vê que aparecem vários com a qualidade altíssima. Pessoal, o que é que o Yandex faz? Ele faz uma busca em todos os bancos de imagem do mundo inteiro, inclusive nos pagos, e ele consegue encontrar aquela imagem que você está buscando, mesmo que ela seja paga, ele consegue encontrar em um outro local, em outro site que esteja usando a versão, vamos dizer assim, com a qualidade melhor dela, a resolução maior, e ele consegue trazer para cá. Então, literalmente, você consegue encontrar qualquer tipo de imagem em qualquer tipo de tamanho. Isso porque aqui você tem um filtro, ó, você pode, assim como no Google, filtrar para o tamanho que você quiser, ou colocar aqui embaixo também a resolução que você quiser. Então, por exemplo, você coloca large, que é grande, né, são imagens maiores, você vê imagens aqui, ó, 3 mil por 2 mil, 6 mil por 4 mil, imagem maior que a resolução de 4K, tem imagens aqui em resolução de 8K, cara, se você clicar aqui nisso, por exemplo, deixa eu pegar essa aqui, olha o tamanho disso, você vê que lá, deixa eu voltar, aqui, ó, 2.304 por 1.440, quando você clica, ele dá vários outros tamanhos, por quê? Ele encontrou essa imagem em vários outros bancos de imagem, tá? E ele encontrou uma resolução até maior, você vai ver que ela é até lenta, né, é mais lenta para abrir, mas olha a qualidade disso aqui, olha a qualidade disso aqui. Talvez a qualidade não esteja totalmente perfeita, primeiro porque a minha tela não é em 4K, tá? Mas, com certeza dá para você perceber aí a qualidade da imagem. Outra coisa, ah, Raul, às vezes eu procuro imagens aqui e eu não encontro imagens legais para os stories, por quê? Porque nos stories as imagens são verticais, aí tu vem aqui na orientação e coloca, ó, vertical, e aí o Yandex vai buscar imagens de alta qualidade, qualidade de paisagem, o importante é isso, tá? Várias imagens, não são poucas, galera, não é tipo o Google que você vai descendo e as imagens, à medida que você vai descendo, elas vão ficando com a qualidade pior, não, são imagens muito boas, tá? Então, são imagens com a qualidade muito boa para você utilizar nos stories, olha para essa aqui, ó, tá vendo? Então, ideal para você utilizar nos stories, é você clicar ali, abrir a melhor versão dela, tá? Outra coisa interessante, você pode deixar aqui quadrado, ó, imagens legais para você utilizar no Instagram, no formato quadrado, deixa eu voltar aqui, e aqui vem um dos grandes diferenciais desse site que eu não vi nem nos grandes bancos de imagens que a gente conhece, tá? Que é o tipo de arquivo. Aqui você pode selecionar para ele filtrar só por fotos, fundo branco, então quando eu clico aqui, ele vai procurar imagens de paisagem, que é o filtro que está ali em cima, só com fundo branco, desenho, os sketchers, pessoas, aí olha que interessante, imagine que você está buscando uma cena muito específica, uma pessoa em uma paisagem, aí tu coloca aqui paisagem em cima e filtra aqui para pessoas, olha o que é que aparece, ó, vai aparecer pessoas em paisagem, tá vendo? Pessoas em uma paisagem, ele combina o seu termo de busca com o tipo do arquivo aqui, e olha a qualidade dessa imagem, 4.272 pixels por 2.848, tá? Imagem de altíssima resolução para você estar utilizando aí nas suas artes, beleza? Olha o zoom aqui, os fios de cabelo totalmente detalhados. Isso é sensacional porque facilita demais a sua busca. E aqui vem um outro ponto que eu acho simplesmente incrível, porque você pode fazer a busca por cores. Então imagina que você está buscando uma paisagem com fundo vermelho, você clica aqui na cor vermelha e olha o que é que aparece, tons de vermelho ao fundo, tá? Ah, lembra, né? Como eu estou selecionado aqui pessoas, vai aparecer uma paisagem na cor vermelha que tem uma pessoa. Isso é incrível, simplesmente você consegue encontrar qualquer imagem que você quiser. Ah, eu quero uma imagem com fundo ciano, aí eu seleciono ali a cor ciano e olha para isso aqui. Cara, sensacional, eu acho simplesmente incrível, tá? Incrível de verdade, isso aqui é essa capacidade de buscar por cores. Então pensa nisso aqui, ó. Se eu colocar aqui, vou fazer até um teste, ó, futebol, vou dar um enter e aí está selecionado pessoas, né? E olha aqui, o fundo violeta aqui, ó. Ele vai procurar, opa, eu desselecionei. Fundo violeta, ele vai procurar imagens que tenham a ver com futebol, que tenham pessoas selecionadas e que o fundo tenha cor violeta ou lilás, enfim. E olha para isso aqui. E se eu vier aqui e colocar, por exemplo, azul. Simplesmente sensacional, cara. Você não precisa pagar bancos de imagens para ter imagens com ótima qualidade, encontrar os arquivos que você quer e ainda fazer isso de uma maneira muito rápida e prática. Tá vendo? Olha para isso aqui, tá? Se eu colocar aqui imagem do Messi, cara, para o pessoal que cria conteúdo, capas para canais de futebol, por exemplo. Olha para isso aqui, ó. Onde é que você vai encontrar uma imagem do Messi com essa qualidade aqui? Não encontra, cara, por aí. E aí, aqui no Yandex você consegue. Outra coisa que eu acho super interessante que você pode fazer aqui é filtrar aqui para PNG, tá? E aí você vai encontrar imagens em PNG. Se você colocar aqui ícones e imagens sem fundo, você vai encontrar também. É interessante que você faça as pesquisas em inglês. E, por exemplo, só a título de... Para vocês verem como isso aqui encontra qualquer coisa, você colocar aqui, ó, alimentação saudável. Eu tinha até pesquisado antes que tem várias pessoas que criam, né, conteúdo para isso. Olha para cá. Posso mudar a cor aqui? Eu quero fundo verde que combina mais com o lixo e tudo mais. Olha para essas imagens aqui. Olha para isso. Simplesmente perfeito. Agora me fala aqui nos comentários se você já conhecia esse site, se você já usava o Yandex, ou se você utiliza outros sites, tá? Comenta aqui. Eu vou ficar feliz em saber se você tiver novas sugestões também. E outra coisa que eu quero te pedir é que compartilhe esse vídeo com alguém, cara. Se você conhece alguém que cria artes, cria conteúdo, essa pessoa precisa conhecer esse conteúdo aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.